Muito legal! Cheguei aqui no nosso canal Sidney Botelho e olha só, eu vou passar pra você quatro vídeos sensacionais que serão dicas fundamentais para o seu crescimento e hoje eu trago a primeira dica que faz com que você nesse quadrante cresça ainda mais na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Muito bem! Nesta primeira dica que eu passo pra você, nesse quadrante que nós teremos quatro vídeos para que possamos crescer ainda mais esse desenvolvimento intelectual para você. Então, olha só, se você está assistindo agora, provavelmente, se você estreou justamente porque recebeu o sinalzinho do sininho que você ativou por me seguir aqui no YouTube, com certeza você vai ficar na ansiedade para assistir o segundo vídeo amanhã. Mas se você já está atrasado, obviamente, você já poderá assistir na sequência pensando que aqui é o Netflix, mas não é não. É o canal do Sidney Botelho e que um dia a gente chega lá, tá bom? Então já ative o sininho se você se você realmente ainda não se inscreveu no canal para receber sempre o alarme quando você vê que tem coisa nova. Aliás, é um quadrante. E esse quadrante fará com que você pense muito mais forte em todos os momentos da sua vida. Quando você precisar tomar uma decisão, ali você vai lembrar dessa regrinha fundamental, uma ferramenta de coaching que eu uso bastante com os meus coaches quando me procuram e sentam no meu coach-tório. Então é muito legal. Tem muita gente que se desenvolve e quer aumentar a performance e é isso que eu quero fazer para você. Fique comigo e você terá até o final muitas dicas focadas ao primeiro ponto desse quadrante. A situação. A situação é algo que nós temos que analisar de uma forma muito poderosa, porque muitas vezes nós estamos vivendo situações que não fazem parte do nosso dia a dia ou surgiram de uma hora para outra. E é justamente esta forma de pensar em cada situação em que vivemos que nos faz crescer em sabedoria. E é isso que eu digo para você. Qual que é a situação que você está vivendo neste momento? Se nós formos analisar o momento que o mundo todo vive, a Espanha, veja aqui que eu já trouxe até o touro, o símbolo da Espanha, das touradas madrilhenhas, de todas as praças de touros aqui, porque o mundo todo está vivendo essa situação negativa por parte do Covid-19 e do coronavírus. Então é uma situação muito de se pensar. E aí eu pergunto para você, traga para a sua realidade qual é a situação do seu momento? O que você está passando? O que você está vivendo? Quais são as situações que não te fazem feliz? Quais são as situações que te deixam motivado para encarar a próxima etapa da sua vida? São temas que somente você poderá escrever o seu futuro. Já que eu falei o verbo escrever, é hora de colocar todas as suas situações que você está vivendo atualmente no papel. Isso mesmo. Pare, pense e deixe fluir tudo o que está dentro de você para que você consiga trazer e ver o que realmente está impactando o seu desenvolvimento, o seu passo para a próxima etapa da sua vida, aquele desconforto. Mas, Sidney, como que eu defino as minhas situações? Bem, vamos lá. Você está vivendo a situação de estar desempregado. É algo que muitas pessoas estão mundialmente, só aqui no nosso país, 14 milhões de pessoas. Sidney, eu estou vivendo a situação de minha empresa quase entrar na falência. É uma situação que te incomoda. Sidney, estou vivendo a situação de ter perdido a minha esposa. É uma situação. Sidney, estou vivendo uma situação de problemas de saúde na minha família. Tudo isso faz com que nós refletirmos para entendermos o que pode agregar para nós. Então, coloque todas as situações que você está vivendo. Se você quiser dividir em quadrantes, é muito interessante você colocar vida pessoal e vida profissional. Porque se eu for entrar em toda a roda da vida, nós ficaríamos com um vídeo aqui de quase 3 horas, 4, 5 e aí iria. Mas, o que eu quero dizer, passar algo bem pontual para você nas dicas que eu vou deixar até o final do vídeo, para que você já consiga ver um norte para você. Porque muitas vezes nós vivemos situações que não entendemos realmente se aquilo pertence a nós naquele momento. E ainda vem aquela questão, será que eu tenho que resolver de bate pronto ou posso estender? Definidas as suas situações, você colocou lá no papel. Agora vamos para a segunda parte. Divida em níveis de complexidade as suas situações. Em difíceis, médias e também fáceis. Você tem que fazer dessa forma para que você perceba aonde você vai se dedicar mais para solucionar estas situações que você está vivenciando. Existem pessoas que gostam de trabalhar o fácil primeiro para chegar até o difícil. Por que? Vem que vão ganhando energia ao longo do tempo. Já tem outras pessoas que trabalham mais o difícil primeiro para ter o fácil no final. Porque elas se automotivam com a dificuldade. E quanto mais difícil for, mais motivada estará aquela pessoa. E é isso que eu quero falar para você. Porque eu gosto de trabalhar. Eu, Sigen, em particular. Cada um tem a sua forma de pensar. Eu gosto de trabalhar o problema mais difícil. E eu até acho banal os problemas mais fáceis. Por que? Eu venho do maior para o menor. E ali eu já gasto menos energia. Porque eu já vou ter chegado muito mais cansado, logicamente, para resolver o problema fácil. Então, já que eu estou com energia focada, determinada, querendo alcançar logo aquilo. Por que ele já não gastar toda a energia naquele momento da sua situação mais difícil? Então, analise isso. Porque tem gente que gosta de vir a fazer no aquecimento gradativamente. Isso é coerente. Imagine você que vai correr 42K. Você tem que começar com 5. Vai para 10. Vai para 15. Vai para 21. 30. E aí, 42KM. Então, você veio numa linha de evolução. Não, mas tem aquele maluco que quer fazer logo de cara os 42KM porque sabe que ele é capaz e ele vai conseguir. Isso é nítido. E eu sou esse maluco, tá bom? Então, eu gosto do mais difícil. Sempre foi assim. Nunca tive dias para dormir. Quantas soluções eu já tive na área de TI? Porque eu tenho 30 anos na área de TI. Muitas vezes eu fiquei envolvido nos meus projetos aqui, nesse aparelho chamado notebook. E na época era um terminal verde. Saudosismo, né? Mas vamos voltar à realidade. Então, o que que acontece? Eu digo para você, trabalhe todas as suas dificuldades. Se você for começar, por exemplo, com o mais difícil, pegue uma das situações que está no nível da complexidade de difícil e você coloque todos os passos que você terá para solucioná-lo. Trabalhe situação por situação. Não queira abraçar o mundo porque ninguém consegue resolver tudo simultaneamente. Você não é um computador que tem várias opções de saídas, várias portas. Você pode até trabalhar duas, três, quatro, cinco, mas ao mesmo tempo uma coisa vai ficar faltando se você não definir o seu norte, o passo a passo. Então, esta é uma das ações mais importantes para a pessoa que está com aquela situação que está incomodando. Diante desse passo a passo, dessas tarefas criadas, aí vem o seguinte. Será que aquilo é relevante só para você resolver ou você precisa de alguém para te ajudar? É uma decisão difícil porque nos dias atuais as pessoas estão mais introvertidas, não querem contar com o apoio do outro, pensando o que o outro vai dizer. Não, quanto mais pessoas colaborarem para te ajudarem naquela situação, melhor será a solução. Então, brilhante é aquele que age junto, não seja uma pessoa que vai ser individual por todo o tempo. Então, diante desse cenário, o que nós criamos? Você definiu a situação que você está vivendo, você definiu o nível de complexidade, viu qual escolheu um dos níveis para você ir trabalhar primeiro, escolheu daquelas situações que você já está vivendo a mais difícil daquele momento, fez o passo a passo, viu e observou quem está junto com você nessa jornada para que assim você conclua e vá para a próxima. Se você fizer isso tudo de forma gradual, com certeza você ficará muito mais forte. Porque, como eu disse, nesta situação você tem o quadrante que eu vou passar nesta série de vídeos aqui no meu canal Sidney Botelho do YouTube. Então, se você quer ter pensamentos de uma forma pontual, fazendo com que você cresça ainda mais, olha só, acompanhe esses vídeos. Então, já te convido para você se inscrever no meu canal, você ativar o sininho. Você está com dúvida, quer comentar nos meus vídeos, você quer interagir comigo? É uma honra ter você aqui para eu poder responder. Então, comente no vídeo. Vou ser mais audacioso. Anote o meu celular particular. 938-011-721. 938-011-721. DDD 11 Brasil 55, se você estiver em qualquer ponto do mundo aí. Bom, eu quero te ajudar. Por quê? Se eu ajudo milhares de pessoas no dia a dia, aqui no meu escritório, na sede da Toia Coaching Training, treinando elas nos cursos de oratória, nos cursos de negociação, no meu método Agir para Vencer, eu quero te ajudar, cara. Porque é assim que nós vamos crescer. Nós só vamos crescer se nós unirmos. E você pode me ajudar. Qual que é a troca nesse momento? Compartilhe esse vídeo. Coloque seus amigos também antenados para eles resolverem as situações que eles têm na vida. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado de coração por esse carinho. E o nosso encontro agora é no próximo ponto desse quadrante tão especial. Porque o método Agir para Vencer está chegando para revolucionar a sua vida. E você quiser saber mais, deixe seu recado ou entre em contato, mandando a sua mensagem direta também lá no meu Instagram, Sidney Botelho Oficial. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. E eu gosto sempre de encerrar assim. Viva o momento com coragem e coração. Valeu. Tchau, tchau.